E vamos agora a mais uma luta da noite, luta nas regras do K1, luta feminina, categoria até 61 quilos, uma luta com 3 outs de 2 minutos, eu apresento primeiro a lutadora do Corner Azul, lutadora que faz sua estreia nas regras do K1, 21 anos, 1 metro e 70 em altura, pesou 61 quilos, 400 gramas, Zaykik Black M&A, da cidade de Campinas, São Paulo, Geni Gotti! E a sua aniversária do Corner Vermelho, lutadora que faz sua estreia nas regras do K1, 30 anos, 1 metro e 66 em altura, pesou 59 quilos, 800 gramas, a equipe babuíno coach, na cidade de Campinas Grande, Paraíba Roche Rocha! O super deixar do P rural common, caralho! O super deixar do P Es tem tempo Especial O super deixar do P Aplausos 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 Mácil O que é isso? 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 O que é isso?